António Costa descartou uma eventual corrida a Belém no futuro. A prioridade do Primeiro-Ministro passa agora por ganhar as eleições de 30 de janeiro. António Costa já só pensa nas eleições em janeiro e fez questão de deixar bem claro que o objetivo é a maioria absoluta. Em entrevista à CNN Portugal, o ainda Primeiro-Ministro garantiu que a demissão é o caminho certo a seguir em caso de derrota. Os entendimentos, porém, não foram totalmente excluídos. Da direita, Costa quer distância e fecha a porta a Rio, acusando o principal opositor de querer apenas um acordo para um governo provisório de dois anos. A porta volta, contudo, a abrir ligeiramente para a esquerda. António Costa não quer fazer um funeral à geringonça com quem poderá em breve voltar a ter de negociar. Sobre o pior momento dos últimos anos, Costa relembra os meses de janeiro e fevereiro deste ano, onde afirmou ter sentido a pandemia a crescer de uma forma descontrolada, sendo mais difícil saber o que iria acontecer. Foi também a pandemia que ajudou a fortalecer as relações entre Belém e São Bento, que o Primeiro-Ministro considerou serem positivas e de mútuo respeito. Sobre o futuro, Costa deixou duas certezas. A primeira, que não vai concorrer a Belém. A segunda, que não pretende ser eterno nos comandos do PS e que, por isso, considerou a hipótese de Pedro Nuno Santos poder vir a liderar o partido como provável. O futuro do PS deixa o secretário-geral descansado por considerar que o partido tem muitos recursos humanos altamente qualificados e preparados para poderem exercer funções de liderança e para poderem exercer funções de Primeiro-Ministro.